Um homem de meia idade mora sozinho em um bairro de classe média. Ele é muito querido por todos e extremamente apegado aos seus irmãos. De repente, ninguém mais o vê. E quando a polícia é chamada, eles encontram algo realmente perturbador em sua casa. Olá, o meu nome é Daniel, seja bem-vindo ao canal Paralelo Metafórico. E se você gosta de crimes reais, mistérios e histórias verdadeiras, certifique-se de clicar no botão curtir e se inscrever no canal. Se possível, siga nossas redes sociais. Todas as informações adicionais estão na descrição. Agora, vamos ao vídeo de hoje. Brian Ed nasceu e foi criado em São Francisco, na Califórnia. Mas, após terminar os estudos, ele saiu de casa para morar em um bairro distante, onde começou a trabalhar como atendente de uma boate. Sua família, que residia nos arredores, o visitavam com frequência. Uma coisa era certa entre Brian e seus entes queridos. A comunicação, que era uma parte crucial para manter suas fortes relações familiares. Com o passar dos anos, mesmo com a morte de seus pais, o contato com seus irmãos e primos era constante. E assim, as décadas se passaram. Entre o final de maio e início de junho de 2018, Brian, que já estava na casa dos 60 anos de idade, não entrou em contato com seus irmãos. E eles acreditavam que o homem estivesse muito ocupado, até mesmo para responder uma mensagem de celular. Apesar de não ser comum, eles não se preocuparam muito na primeira semana. Afinal, Brian era conhecido por usar o seu tempo livre para ajudar a sua comunidade. Então, ele poderia estar realmente ocupado, pintando uma escola ou até mesmo reformando alguma casa. Ele também costumava reunir alguns moradores locais para limparem becos e vielas, já que o serviço público era muito precário naquela região, por ser muito afastada da cidade grande. Alguns colegas de trabalho chegaram a dizer que, devido à sua orientação sexual, Brian era hostilizado por alguns jovens, mas nada que preocupasse alguém. De acordo com vizinhos, ele foi visto recolhendo o lixo das ruas de seu bairro. Era o início da tarde de um final de semana. Um conhecido o viu levando grandes sacos de lixo para uma caçamba, a qual seria recolhida na segunda-feira pelo serviço de coleta da prefeitura. Em seguida, ele teria caminhado em direção à sua residência, e aquela foi a última vez que alguém o viu com vida. Na primeira semana do mês de julho de 2018, cerca de um mês depois que os vizinhos viram o homem, Dave, seu irmão mais novo, começou a ficar preocupado. Brian nunca tinha passado tanto tempo sem dar notícias. Todas as ligações davam na secretária eletrônica. Além da falta de notícias, outra coisa preocupou Dave. A voz na secretária eletrônica não era a de Brian. Ok, ele pensou que a mensagem poderia ter sido gravada pelo companheiro dele, mas segundo o próprio Dave, o meu irmão me contava tudo sobre sua vida. Se ele estivesse em um relacionamento, com certeza teria dito, e não me deixaria descobrir através da secretária eletrônica. Dave, então, decidiu fazer uma última ligação antes de contatar a polícia, e desta vez, ele não ouviu a secretária eletrônica. Alguém atendeu o telefone, e não era Brian. De acordo com Dave, o homem se identificou como sendo Nate, e perguntou com quem estava falando. Dave explicou que era o irmão de Brian, e estava tentando entrar em contato com ele, tendo certeza que aquele era o seu número de telefone fixo. Nate, então, disse que Brian estava passeando com os cachorros, mas garantiu a Dave que ele ligaria de volta em breve. Por mais estranha que a situação parecesse, Dave esperou a ligação de Brian. Infelizmente, essa ligação nunca foi feita, então, a polícia foi comunicada. Como Brian era um exemplo de cidadão, todo mundo o conhecia, e seus vizinhos também entraram em contato com as autoridades. Os policiais decidiram dar uma olhada na casa do homem, e ver se ele precisava de alguma ajuda. No entanto, os oficiais disseram que não havia nada de errado. Eles foram lá três vezes. Em um desses momentos, um homem atendeu a porta, e disse que Brian não estava em casa. Os oficiais, por algum motivo, acreditaram que tudo estava bem, e foram embora. Os vizinhos, porém, continuaram ligando para a polícia, e afirmaram que tinha algo de errado nessa situação. Nesse meio tempo, Dave recebeu uma ligação dos oficiais, dizendo que o irmão dele estava bem, então ele ficou aliviado, acreditando que Brian entraria em contato em breve. Mas o que ele não sabia é que os policiais sequer tinham visto o homem, e simplesmente acreditaram na versão de um desconhecido. Até que um dos vizinhos, um homem chamado Scott Free, decidiu usar as redes sociais para divulgar o possível desaparecimento de Brian, já que a polícia não parecia interessada no caso. Depois que as postagens começaram a circular, muitos outros vizinhos que conheciam Brian colocaram lenha na fogueira, afirmando que também estavam preocupados com o homem. Coletivamente, a vizinhança chegou a um acordo. Eles combinaram de ficar de olho na casa de Brian, e ficarem atentos a qualquer atividade suspeita, ou, em última análise, a qualquer sinal de Brian. Com todos os olhos voltados para a casa do homem, era apenas uma questão de tempo. Em 4 de agosto de 2018, um dos vizinhos então afirmou ter visto dois estranhos entrando e saindo com frequência da casa, mas ninguém os conhecia. No dia seguinte, um desses vizinhos, ao dar uma volta na residência, notou uma quantidade absurda de espuma de sabão saindo por debaixo da porta dos fundos, além de um cheiro muito forte de alvejante. De acordo com esse mesmo vizinho, os dois homens que ele viu pareciam ser sem teto e estariam morando na casa há um bom tempo. Após o fim do que eles afirmaram ser uma sessão de limpeza doméstica extremamente profunda, os estranhos na casa de Brian foram vistos pintando a porta da frente, como se nada tivesse acontecido. Mais uma vez, a polícia foi contatada para fazer uma nova visita à residência. Os oficiais disseram que iriam, mas não apareceram. Nesse meio tempo, Dave contou o ocorrido a sua irmã mais nova, mas ela não aceitou que Brian estaria bem e que simplesmente teria decidido cortar o contato com todo sem motivo algum. Em 7 de agosto, ela e Dave relataram oficialmente o desaparecimento de Brian e até o dia 14 do mesmo mês, a polícia simplesmente não fez nada. Estou ligando para vocês com um coração pesado e cheio de preocupações, na esperança de que possam compreender a profundidade da angústia que tenho vivenciado nos últimos dias. Meu nome é Laurie e estou aqui mais uma vez para falar sobre o desaparecimento do meu irmão, Brian. Brian é mais do que apenas um irmão para mim. Ele é o meu melhor amigo e uma parte fundamental da minha vida. No entanto, estou extremamente frustrada com a maneira como o caso de seu desaparecimento está sendo tratado até agora. Sinto que minhas preocupações não estão sendo levadas a sério. Desde o momento em que percebemos que Brian estava desaparecido, minha família e eu entramos em um estado de pânico constante. Ligamos para seus amigos, colegas de trabalho e buscamos em todos os lugares que poderíamos pensar, na esperança de encontrar alguma pista que nos levasse a ele. No entanto, a falta de respostas concretas tem sido devastadora. Com todo o respeito às forças de segurança, tenho me sentido cada vez mais frustrada e desamparada durante esse processo. As poucas vezes em que busquei informações na delegacia, tive a sensação de que não estava sendo ouvida. As respostas vagas e a falta de ação concreta por parte dos oficiais têm me deixado com a sensação de que o caso do meu irmão não está recebendo a atenção que merece. Por favor, compreendam que não estou aqui para criticar o trabalho de vocês ou subestimar a complexidade das tarefas que enfrentam diariamente. No entanto, eu suplico a vocês que considerem a importância desse caso para mim e para minha família. Brian não é apenas um nome em um relatório, ele é uma pessoa amada que está desaparecida e precisamos de sua ajuda para encontrá-lo. Então, os vizinhos chamaram a polícia novamente, depois de ver um carro desconhecido estacionado. Seguindo relatos, um homem desceu carregando sacos e produtos de limpeza. Com medo do que poderia estar acontecendo, todos decidiram ligar para a polícia, pedindo que eles fossem até a casa com urgência e desta vez, a polícia respondeu imediatamente. Chegando lá, os policiais conseguiram prender um dos dois estranhos que foram vistos pelos vizinhos. Ele afirmou estar morando na casa há pelo menos um mês. O relatório da polícia afirmou que este homem era Robert McAfee, de 52 anos de idade e até então estava em situação de rua. Apenas dois dias depois, a polícia conseguiu localizar quem eles disseram ser a outra pessoa de interesse no desaparecimento de Brian, um homem chamado Lance Silva, de 39 anos, e posteriormente o prendeu em um hotel próximo. Após os dois homens serem presos e entrevistados, a polícia os acusou de roubo de identidade, invasão de domicílio e crime financeiro, pois foi alegado que Robert e Lance haviam usado os cartões de crédito de Brian para comprar um carro. Uma coisa que ainda não estava clara para os investigadores na época era o paradeiro do Brian, pois os suspeitos alegaram que encontraram a casa vazia e simplesmente decidiram morar lá. Eles afirmaram que não faziam ideia de onde estava o dono, que o lugar estava sujo e cheirando mal, então eles tinham passado as últimas semanas tentando deixar a residência mais agradável para morar. Segundo esses homens, primeiramente, entraram lá para roubar, mas como não encontraram ninguém, foram ficando para ver o que acontecia. É isso mesmo. Os oficiais voltaram à casa de Brian para procurar pistas sobre o seu paradeiro. Somente no dia 17 de agosto de 2018, após quatro dias de buscas na casa, os oficiais descobriram algo realmente perturbador. Dentro da residência de Brian, havia uma despensa localizada logo abaixo de uma escada. Quando a polícia abriu a porta, eles foram atingidos por um fedor insuportável. Lá, havia um aquário enrolado com plástico e fita adesiva. Foi então que os investigadores notaram algo peculiar dentro deste aquário. Era um corpo humano decapitado e com as mãos e as pernas amarradas para trás. O aquário ainda tinha alguns peixes mortos, mas ao invés de água, estava cheio de produtos de limpeza e até ácido. Infelizmente, foi constatado mais tarde que o corpo pertencia a Brian Egg. Robert e Lance foram acusados de homicídio, roubo de identidade, invasão de domicílio e vários outros crimes. Além disso, o escritório do promotor distrital de São Francisco acabou estranhamente retirando todas as acusações contra os dois homens por falta de provas, enquanto a investigação avançava. Segundo a imprensa da época, a soltura dos homens se deu ao ser verificado que Brian já tinha sumido por pelo menos uma semana até eles chegarem lá. De toda forma, foi uma decisão bem polêmica e, na minha opinião, injustificável. Robert foi finalmente liberado e Lance acabou ficando preso no condado de Almeida por outro crime, uma violação de condicional por roubo a outra residência um ano antes, mas, no final das contas, ele também acabou sendo liberado. Até hoje, ninguém foi considerado culpado no tribunal pela morte horrível de Brian Egg. E se os dois suspeitos realmente estão falando a verdade e são inocentes, o verdadeiro assassino, o assassino de Brian, ainda estão foragidos. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais! e aí e aí e aí e aí e aí Amém.